Consigo aqui, uma janela. Gente, eu vou começar aqui, vou te apresentar, Thalita Matudini. Boa noite a todos, boa noite pessoal, com muita alegria que nós damos a fazer com a Geotecnia da FMG, damos início ao nosso primeiro simpósio de Geotecnia da FMG. Me chamo Rayane, eu sou a atual presidente da Liga. Nós iniciaremos a nossa programação com a palestra da professora Thalita. Thalita possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande, mestrado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora de junto da Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em mecânica dos solos e mecânica das rodas e também é a nossa orientadora da Liga Acadêmica. Nosso formulário de presença para validação dos certificados vai ser enviado no chat durante a palestra e ao fim teremos dez minutinhos para dúvidas e demais questionamentos com a palestrante. Deixa eu começar. Oi, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Primeiro eu queria agradecer o convite da Liga, por mais que eu seja orientadora, eu sempre fujo dessas ocasiões, mas dessa vez eu não pude dizer não. e eu vou falar um pouquinho sobre mecânica das rochas, tá, e como ela, no que a gente pode atuar em função disso. Então, para contextualizar o meu público-alvo inicial, é um público mais jovem, que está na graduação, eu preparei essa apresentação para esse público, para que ele pudesse entender quais são as possibilidades de carreira trabalhando com mecânica das rochas, visto que não é uma disciplina que é dada em todas as universidades, especialmente na graduação de engenharia civil ou de engenharia ambiental. Engenharia de Minas é obrigatório, mas nas duas áreas de civil e ambiental não é dada. Então, vamos compartilhar um pouquinho com esse livro. Primeiro eu queria agradecer a Liga, tá, e contar um pouquinho da história dessa Liga Acadêmica de Geotecnia da UFMG. Tudo começou com uma seleção de bolsistas de uma edital, que eu tinha uma bolsa de iniciação científica, e foi divulgado, e tivemos várias pessoas se concorrendo, e eu tive uma dificuldade enorme de escolher um bolsista, porque todos eram muito bons e muito interessados no assunto. E isso aconteceu antes da pandemia, duas semanas antes da gente entrar, né, em home office, e ficamos esse grupo de amigos conversando no WhatsApp, se reunindo por reuniões online, e ao longo do tempo fomos estudando nesse período alguns temas voltados para geotecnia ou não, e chegamos à conclusão que nós éramos uma Liga Acadêmica, em que, basicamente, é feito trabalho de estudos, de compartilhamento de informações sobre geotecnia, sobre coisas que eles gostam na área de geotecnia, projetos de extensão, de palestras, e esse é um dos primeiros eventos que a gente abre, né, então, em nome da Liga, eu estou abrindo o evento e agradeço a presença de todos nessa noite. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre a docência, né, eu queria começar sobre isso, porque é um papel que é transformador, então, como professor, assim, como professora universitária, eu acho que o professor tem um poder de encantar sobre esse assunto, e eu espero que, nessa noite, vocês possam se encantar um pouquinho sobre a mecânica das rochas. Eu tive alguns mentores ao longo da minha vida, e eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecê-los, né, de forma pública, o César Bassos foi meu professor de iniciação científica, quando eu fiz graduação em geotecnia, né, na área de geotecnia, o professor Bressani foi meu orientador de mestrado, mas também foi um professor que eu tenho uma grande admiração em relação às suas aulas de resistência ao cisalhamento dos solos, em que, com apenas um pincel e uma caneta, ele desenvolvia toda a aula, é fantástico. A Ana Laura, da UFRJ, minha orientadora de doutorado, com quem eu aprendi muita coisa sobre mecânica das rochas, devo muito da minha formação a ela, e ao Sérgio Fontoura e à Viviane Maquese, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar como pesquisadora na PUC-Rio, com estabilidade de poço de petróleo. Então, vamos à mecânica das rochas, tá? Então, vou contextualizar um pouco, né, para vocês sobre quais são as áreas de atuação que se pode trabalhar em mecânica das rochas. Nesse QR Code, não sei se eu estou falando do lugar certo, mas em algum lugar tem um QR Code aí, tem um QR Code do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas, é um comitê da BMS, que é a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, que trata exatamente de mecânica das rochas. Daí lá vocês podem ampliar um pouco mais o conhecimento, ter mais informações, como é um comitê associado a internacional, né, Comitê Internacional de Mecânica das Rochas. Então, você pode ter mais informações, até mesmo ver, associar, e quem sabe, concorrer ao edital de seleção de novos membros. Então, vamos falar um pouquinho de onde é que nós aplicamos a mecânica das rochas, os conhecimentos de mecânica das rochas, em algumas áreas. Eu separei em construção civil, petróleo e mineração. Para começar a construção civil, grandes barragens, em que nós temos um vale muito encaixado, um vale com maciço rochoso, nós aplicamos os conceitos de mecânica das rochas, tanto nas fundações quanto nas ombreias. Taludes rodoviários, tá, então, que muitas vezes tem quedas de bloco, nós trabalhamos, então, com a mecânica das rochas. Na construção civil, para túneis de transporte, pode ser rodoviário, ferroviário, perroviário ou de pedestre. Também, na construção civil, túneis de adução, de água, de esgoto, gás, cabos elétricos, telefonia. E ainda na construção civil, na construção de cavernas, para armazenamento de água, de petróleo, de estacionamento, e até mesmo da água das chuvas, né, para evitar o pico de vazão e causar enchente. E no petróleo, tá, em que nós usamos a mecânica das rochas para perfuração de apóstolos, de petróleo, adução, cabos, acessos, então, nós precisamos aplicar os conhecimentos de mecânica das rochas. E o que tem mais aqui em Minas Gerais é a mineração, a aplicação da mineração e mecânica das rochas. Nas lavras, a céu aberto, na forma de bancadas, nos metros de lavras, a céu aberto, na forma de tiras, e também na forma de pedreiras. E, por fim, o metro de lavras subterrânea. Então, nós temos várias áreas em que nós podemos trabalhar com os conceitos aplicados de mecânica das rochas. E quais são esses conceitos? Com esses conhecimentos específicos que nós precisamos abordar e ter conhecimento para trabalhar com obras, com essas obras de mecânica das rochas. Primeiro, a investigação. Então, sempre nós iniciamos com a investigação para conhecer o que nós temos de maciço rochoso. Então, vamos começar pelas investigações pelos métodos geofísicos, os métodos geoelétricos, que é o que está representado aqui na figura. Deixa eu ligar aqui, contando aqui. Aqui na figura. Eletrorestrutividade, potencial espontâneo de polarização induzida, condutividade, radar de penetração, e os métodos sísmicos, por exemplo, sísmica de refração, de reflexão, ensaios sísmicos em furo, por exemplo, de poço de petróleo, perfilagem sísmica contínua no furo de poço de petróleo, por exemplo, e os métodos potenciais em magnometria e gravimetria. E estes métodos, eles nos fornecem de forma indireta uma indicação de qual tipo de rocha, as descontinuidades existentes, as dobras, as falhas existentes no maciço rochoso. E esse tipo de investigação, investigação geofísica, ela é complementada com as investigações mecânicas, através, por exemplo, de um poço, de uma trincheira de inspeção, especialmente das sondagens rotativas, que vão nos dar à medida do nível d'água, à medida do desvio da sondagem, se a sondagem tem algum desvio, orientação dos testemunhos, como nós vemos aqui. E a recuperação se distribui como nós vemos aqui nesta imagem, onde nós temos, podemos identificar as zonas onde nós temos uma menor recuperação. E essa menor recuperação, temos uma quantidade de falhas maiores, nos indica, nós podemos classificar, nos indicar o índice de qualidade da rocha, o famoso RQD. Através dessas amostras retiradas, nós podemos estimar as propriedades, assim como as propriedades dos solos, as propriedades físicas, nós podemos estimar as propriedades de porosidade, de peso específico, de durabilidade, quanto essa rocha, quando ficar exposta, ela vai ser durável, quanto ela perde de resistência e de peso específico estando exposta ao intemperismo. O grau de fissuramento, então, em função do índice de qualidade dessa rocha, e nós vamos entender que tudo isso faz parte, todas essas características, depois da investigação, determinadas propriedades físicas, a rocha, de um maciço rochoso que é composto por uma rocha intacta, mais as descontinuidades que dão esta forma ao maciço rochoso. Então, muito da resistência específica deste maciço rochoso, parte vem da rocha intacta e parte é comandada pelas descontinuidades. Então, nós temos que sempre pensar que, em mecânica das rochas, nós vamos analisar a rocha intacta, qual é o comportamento dela em termos de deformabilidade das rochas, e depois as descontinuidades, para depois nós classificarmos o maciço. Então, em relação a rocha intacta, nós podemos ter resistência ao cidadamento com uma ruptura frágil, como vocês estão vendo aqui, os corpos de prova, eles se separam, eles acabam tendo um plano de ruptura e a separação entre eles, então, nós temos um confinamento aqui muito baixo, para isso ocorrer, e uma carga axial alta, e quando nós temos esse confinamento do nosso corpo de prova, nós vamos verificando que o alto nível de confinamento, aplicando a tensão axial, com o alto nível de confinamento, nós não temos esses métodos, módulos de ruptura frágil, mas uma ruptura dúptil. Conhecendo como a nossa rocha vai se comportar frente à variação de tensões que ela está sofrendo, seja porque eu estou escavando o túnel, seja porque eu estou perfurando um poço de petróleo, estou pressurizando a parede desse poço ou não, nós temos que entender como vai ser o comportamento, a deformabilidade das rochas intactas. E com isso, nós podemos determinar para a rocha intacta, quais são os parâmetros de resistência dessa rocha. Por exemplo, usando o Morpul, um ajuste aqui para a reta de envoltório de ruptura em função do ângulo de atrito e da coesão. Em função dos ensaios de compressão liaxial, de compressão triaxial e resistência à tração. Porque a rocha intacta, ela pode vir a sofrer ruptura por tração, por compressão ou por cisalhamento. e determinada qual é a resistência da rocha intacta, nós vamos determinar agora como é o comportamento das descontinuidades. E para iniciar essa avaliação das descontinuidades, é preciso que a gente compreenda inicialmente qual que é a escala de observação. Se nós estivermos com um furo ou um poço muito pequeno, a gente pode estar passando por exemplo um cabo de energia, um cabo de telefonia, um furo direcional por uma rocha intacta e nos ter uma elevada resistência. Se for nós aumentarmos o diâmetro, então nós estamos aumentando o diâmetro, nós vamos pegar uma família de descontinuidade ou duas famílias de descontinuidades ou várias descontinuidades e a partir da quantidade de descontinuidades ou de um maciço rochoso totalmente fragmentado, nós vamos ter uma redução da capacidade entre aspas desse maciço suportar uma escavação ou até mesmo uma escavação. Então, o que nós vamos estimar e observar nas descontinuidades? A orientação, o dipdir, o mergulho dela, o espaçamento, o quanto ela está espaçada de uma forma ou de outra, a persistência, o quanto ela persiste entre um ponto e o outro, a abertura, a rugosidade e a alteração na parede, se tem preenchimento ou não. Identificado, então, quais são os parâmetros da rocha intacta, quais são as características das descontinuidades, nós vamos classificar o maciço. E essa classificação do maciço vai permitir que a gente tenha uma nota, entre aspas, desse maciço e a partir dessa nota nós podemos estimar ou observar quais são os métodos de revestimento para um túnel ou de estruturas de estabilidade para uma escavação em rocha e nós vamos para ser necessário para aquela condição, a resistência da rocha intacta mais as características das descontinuidades. Os métodos mais clássicos são o PNASC, o RMR, o Q de Barton, que é um índice de qualidade Q e um sistema de classificação GSI que nos dá por um índice de resistência geológica e ele é um método mais visual, em que você faz uma classificação mais visual. Os dois primeiros, o PNASC e o Barton, eles necessitam basicamente do índice de qualidade da rocha, o nosso famoso RQD, que nós podemos estimar através do furo, lembra daquele furo de sondagem rotativa, através do furo de sondagem rotativa e também de um mapeamento de frente da escavação. E por fim, aqui eu estou associando um exemplo do RMR, nós vamos ter pesos que vão indicar qual é a qualidade desse maciço, de excelente a péssimo. E com isso, dependendo do número da classe em que nós estamos, nós vamos poder aqui verificar qual é o comportamento do maciço rochoso por classe e os métodos já indicam também qual é o revestimento necessário para fazer a contenção daquela estrutura, por exemplo, se nós estivermos escavando um túnel. Mas, além disso, nós precisamos estimar quais são as tensões, as tensões que nós temos em situ, tá, e também as tensões que vão existir após a minha escavação, por exemplo, de um túnel, ou de um poço de petróleo, e isso é influenciado pela direção das tensões, as tensões em rochas, eu falo que é um diferencial do sol, comparado com a mecânica dos solos, é que as tensões em situ, elas são verticais e duas horizontais, e que essas duas horizontais, a tensão principal é menor e é intermediária, nos indicam muitas vezes um ambiente em que a diferença entre as tensões principal maior e menor pode estar submetida a uma falha, por exemplo, uma falha normal, uma falha nacional e uma falha cisalhante. Então, nós vamos também estimar as tensões, isso pode ser feito em campo, tal, do longo da sua escavação ou através de modelagem numérico. E quais são as aplicações, então? Para nós, engenheiros civis, muitas vezes, obras de grande altura, por exemplo, edifícios de grande altura, com um solo pouco espesso, acaba que as fundações acabam se apoiando em rochas e dependendo do quanto vai ser o carregamento, nós vamos ter um acréscimo, um crescimento de pequenas fissuras que vão se expandir até que elas se propaguem à superfície e causem a ruptura. Então, nós vamos avaliar esta condição que vai surgir após a aplicação da carga, ou seja, durante a execução da minha obra. Ou, a rocha já é tão fraturada que ocorre um funcionamento, ou o cisalhamento clássico que nós vemos lá em mecânica dos solos. Então, para todos os conceitos que nós pegamos antes de classificação do maciço, tensões, aplicada, nós vamos trazer e aplicar nas condições, ou seja, nos métodos que fazem análise e ruptura para fundações. Já em escavações subterrâneas, o que acontece? Por exemplo, em um túnel, um túnel que pode ser escavado em NATM, que é o novo método australiano de punis. Esse elemento estrutural, tá, esse maciço, ele vai servir como elemento estrutural. e nós vamos contar com a deformabilidade desse maciço, com o quanto ele pode deformar sem vir a romper, mantendo a sua estrutura, até que o nosso revestimento atinja o máximo de resistência que ele pode ter para aquela situação. então nós precisamos conhecer quais são as tensões, aqui está no plano de bidimensional, as tensões verticais e horizontal, aqui está já desenhado, entre aspas, onde será, né, o nosso túnel, a nossa escavação do túnel, e após modelagem, nós verificamos a rotação das tensões vertical e horizontal ao longo do túnel, e o formato em que ele atingiu ali com as deformações, tanto dentro do túnel, quanto na superfície. Então nós contamos em escavações subterrâneas, túneis, principalmente rodoviários, em que nós contamos com uma diminuição da pressão interna do nosso túnel, então ele vai deformando de forma elástica até entrar no regime plástico de deformação, mas quando eu entro nesse regime plástico de deformação, ao mesmo tempo, depois de algum período, o concreto projetado, as enfilagens, vai atingir no seu maior grau de resistência, né, a magnitude, e neste ponto, quando o maciço vai tender a continuar deformando e entrar em colapso, a estrutura já está fixa. Então eu conto com este período, com essa possibilidade de deformação da rocha durante a escavação do maciço rochoso como um todo. Em caludes, aí nós temos várias aplicações, tá, mas primeiro nós temos que entender qual é o tipo de superfície de ruptura, que são dominadas em geral pelas descontinuidades, a inclinação dessas lamelas, a geometria dos blocos, as características dessas continuidades, e aí sim, fazendo um bom maquiamento, principalmente nos contamos muito com um geólogo nesse sentido, nós vamos determinar qual é o tipo de ruptura, por exemplo, nós podemos ter uma ruptura por um bloco simples, tem uma fenda de tração e um plano, então nós temos uma ruptura de talumes por um bloco de ruptura, uma cunha em que dois planos se unem, tá, então nós vamos trabalhar com esterionete para determinar onde vai ocorrer essa superfície dessa ruptura em cunha, em blocos múltiplos, em múltiplas situações, ou quando há o tombamento dos blocos, isso foi isso que aconteceu lá em Capitólio, isso aqui em Lembras, ou uma ruptura por flambagem em que parte do meu maciço ele flamba e acaba indo a deslizar, né, ou a queda de blocos por causa do intemperismo, isso acontece muito em taludes rochosos rodoviários, ele foi escavado e por um tempo ele vai perdendo a sua resistência, aumentam suas descontinuidades, os blocos se tornam estáveis e caem, ou muitas vezes o bloco ele rola, né, então ele já é um bloco rochoso que estava dentro de um saprólito, sofrendo intemperismo e foi descalçado e acaba rolando, então, para cada uma dessas situações nós temos métodos de análise diferentes. O desplacamento de blocos, então aqui um bloco todo ele rompe por tração nessa região e desliza em cima de outro bloco, e por fim a corrida de detritos, né, que é quando nós temos uma avalanche intensa de detritos, especialmente detritos rochosos. e tudo isso nós fizemos o projeto, nós vamos construir para que não caia um talude, para que a minha fundação não venha a sofrer nenhum tipo de ruptura, ou para o meu túnel ele seja escavado e se mantenha funcional ao longo de muito tempo, nós passamos por uma etapa que se chama monitoramento. No monitoramento é que nós vamos comprovar se as nossas premissas de projeto para aquela situação se elas vão ser validadas ou não, tá, ou se nós precisamos fazer alguma intervenção, é nesta hora em que nós avaliamos qual é o risco daquela obra, qual é a probabilidade ruína daquela obra ou o fator de segurança para aquela situação. Então aqui o monitoramento de taludes, taludes com a instrumentação, tá, aqui a defesa civil, aqui o monitoramento a laser de um túnel, tá, e em poços de petróleo o monitoramento durante a escavação de um poço de perfuração de petróleo é feito através da janela operacional, que é o mínimo de pressão dentro do poço, entre o mínimo e o máximo de pressão dentro do poço para que não haja nem o fechamento nem o fraturamento desse poço pressurizado. E tudo isso é feito em tempo real, dentro de um, dentro da escavação de um poço de petróleo, por exemplo. Então tudo passa pelo monitoramento e é nesse monitoramento que nós verificamos a direção das tensões principais, se o nosso poço de perfuração é inclinado ou não, tem que ter uma rotação, dessas tensões principais, como é que ele se comporta, então é através do monitoramento que é extremamente necessário nesse tipo de obra. E algumas projeções, que nem o brinco eu gosto de fazer de projeções para o futuro, os meus alunos já me conhecem, já sabem que eu sempre falo sobre isso, e que eu acho que é uma tendência que veio para ficar, eu sou do tempo em que eu me formei e estava assim, a última turma antes de mim aprendeu a fazer desenho a Nankin, eu já fui a turma que aprendeu direto no AutoCAD, e eu acho que agora o BIM veio para ficar. E eu tenho um bom, uma boa esperança em relação a isso, porque ela parte do princípio, o BIM parte do princípio que você precisa fazer uma modelagem muito melhor antes de iniciar. Então, fazer uma modelagem da sua obra vai passar para um modelo implícito, em que nós vamos trabalhar lá com as características geológicas, geotécnicas, vai passar para um modelo que automaticamente, trabalhando um modelo implícito, automaticamente conversa com o modelo de tensão, deformação, e que esse modelo é retroanalisado, é retroalimentado com os dados de instrumentação, com os dados de frente, com a ter havendo de frente de escavação, por exemplo, de um túnel, e tudo isso integrado, que é o que os softwares fazem agora, utilizando a tecnologia do BIM, de uma interoperabilidade entre eles. Então, se eu tenho um conselho para dar para vocês jovens, é que comecem a olhar um pouco mais para o BIM, e para o BIM voltado para a geotequimia e para a mecânica das rochas. E eu termino por aqui, eu falei rápido para o Paca-Numba, e eu queria fazer um agradecimento especial a todos, eu deixei os nomes de todos os meninos da Liga, que moram no meu coração e que me convidaram para esse momento especial para eles, e fico à disposição se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade. muito bom, muito obrigada, Thalita, uma maravilhosa apresentação, como sempre. Ai, ai. Enviaram aqui uma pergunta, o Rafael Barcelos perguntou, existe rastejo em materiais rochosos? até existe, eu tenho uma imagem na minha cabeça em relação a isso, que tem, quando você tem já uma estrutura geológica em que ela já está toda folhada no sentido contrário aqui da face do meu talude, em que ela pode estar tendo um rastejo, mas é bem menor do que a mecânica dos solos, do que a gente observa na mecânica dos solos, mas é uma estrutura que tem, pela tendência, ela já está tendo uma tendência de movimento, sim. Beleza. O Cleiton Cabral perguntou, quais softwares do BIM são mais usados na geotecnia? Então, também se piente ainda, tá? A gente tem alguns softwares que a gente já usa aqui, até já estou convidando os meninos da Liga para chamá-los para quem sabe um dia a gente fazer o um treinamento de leapfrog voltado para as escavações subterrâneas. O software da Sequent, o leapfrog, eles fazem um modelo implícito, tá? Eles ainda não conversam, pelo que eu conversei com a Sequent, eles ainda não conversam com o Plaxis, que também é da Bentley, mas eles são todos do mesmo pacote, parece que eles ainda estão em desenvolvimento para que haja essa interoperabilidade entre eles. Os softwares da 3DS já tem o Geovia e tem os outros que faz o modelo geológico, geotécnico, um modelo de blocos com as informações que a gente precisa, parâmetros mecânicos da rocha e conversa com abacos, tem alguns que já se conversam entre si, mas está havendo uma evolução uma tendência de se atender a esses nichos que vêm vindo, porque o BIM é muito aplicado para a arquitetura, então eu tenho os pacotes da biblioteca de porta, de janela, mas eu brinco que solo e rocha são sempre algo inesperado, então não existe uma biblioteca pronta, então um modelo implícito, e aí vem a estatística de trabalhar com o geólogo, com os dados de sísmica, com os dados de geofísica, associado aos dados de investigação mecânica, isso pode ser um grande ganho para a classificação do maciço e também para o modelo mais condizente com a realidade e com isso fazer menos, no nosso modelo de tensão de informação, menos hipóteses redutoras, entre aspas, ah, eu considero um modelo elástico, isotrópico, e eu posso não considerar mais, posso considerar outro critério de ruptura, porque agora eu consegui fazer um bom modelo geológico-geotécnico que eu não tinha antes. Perfeito. O Rafael perguntou, infelizmente é difícil cursos básicos de mecânica das rochas no meu estado, ele perguntou se existe algum online. Então, não conheço nenhum online, mas eu estou assim, já incomodando, eu acho que vocês podem mandar e-mails, dar uma pressãozinha ao Comitê Brasileiro e Mecânica das Rochas para montarem o curso online. Quem sabe eu não me animo, Raiane, quem sabe a Raiane me ajuda, a gente monta alguma coisa, porque é interessante, pelo menos para dar os conceitos básicos, eu sou muito daquela que quando você vê um vídeo e você escuta aquele com calma, aquele vocabulário técnico, entende um conceito, depois quando você vai se aprofundar, vai fazer uma leitura mais profunda de um livro, de um artigo, você já tem aquele conceito que você viu, então a gente tem que usar as ferramentas educacionais de vídeo a nosso favor. Eu concordo que está faltando e quem sabe a gente não volta. Perfeito, Thalita, muitos elogios aqui com a sua palestra, a gente agradece mais uma vez a sua participação, está sempre com a gente, sempre nos apoiando. Eu sou orientadora a mais desorientadora do Estado da Terra, todo mundo sabe disso, mas eu gosto muito de vocês e agradeço a todos, gente, agora então eu vou me despedir, acho que a Raiane está me mandando embora. Não, não é, né, já está na hora da palestra do Álvaro? Não, o Álvaro é daqui a dez minutos, é porque encerraram as perguntas. Então, tá bom, então eu desejo que vocês continuem aí, daqui a pouco vocês vão ter uma palestra com um grande amigo meu, que eu tenho no meu coração, que eu sei trazer algumas coisas bem legais, eu sempre faço propaganda da empresa nas minhas aulas, para quem me conhece. Então, tá bom, um beijo grande a todos. Obrigada, Thalita. Bom, gente, aproveitar esse intervalo, daqui a dez minutinhos o Álvaro vai, vai entrar na transmissão da palestra dele, para avisar que estão abertas as inscrições para o nosso processo seletivo, nas nossas redes sociais vocês vão encontrar o formulário de inscrição para todos os alunos do FMG de Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Geologia e Geografia. É isso, não perca essa oportunidade, daqui a pouquinho a gente retorna aqui com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto 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 Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está ao vivo aqui com a gente, né? Acabamos de ter a apresentação da professora Thalita, nossa professora da UFMG, né? Ela falou um pouco aí sobre mecânica das rochas. Primeiramente, boa noite ao Álvaro, né? Que está aqui com a gente, aceitou o nosso convite de estar fazendo parte aí do nosso simpósio de geotecnia da UFMG. Falando um pouquinho de mim rapidamente, só uma apresentação breve. Meu nome é Matheus Cardoso, eu sou atual diretor técnico da Liga Acadêmica, responsável pelo desenvolvimento técnico dos membros da Liga, né? E o mais importante hoje, falando um pouco do Álvaro, o Álvaro, além de engenheiro, o Álvaro é doutor. Ele possui graduação em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui também especialização em georreferenciamento de imóveis. Possui mestrado em engenharia civil também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui doutorado também na mesma universidade. E o Álvaro também teve a oportunidade aí de fazer doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Então, tenho certeza que ele tem muito a agregar para a gente. Álvaro, obrigado mais uma vez, né? As meninas tiveram contato inicial aí com você. Atualmente, somos 121 onlines, né? Um número bem significante. Isso é um auditório cheio lá da faculdade. Então, é isso. Vamos aí aproveitar mais uma palestra. O Álvaro vai falar um pouco sobre projetos de ATO e obras de contenção de taludes. Então, é um tema que está muito em alta hoje na mineração no Brasil. Tenho certeza que vai agregar bastante. Obrigado mais uma vez para todo mundo que está assistindo. E, Álvaro, obrigado. Naquele esquema, começamos agora às 7h40, vamos até às 8h10. E aí temos 10 minutos de perguntas, igual foi o da Tavita agora. Obrigado, gente. Obrigado, Álvaro. Boa noite. Bom, estou compartilhando a tela. Por favor, só me informe se já está visível. Está visível? Isso, está na página inicial. Na página inicial. Bom, então, dando sequência, né? Depois da excelente apresentação do professor da Tavita, vou falar bem rapidamente sobre mim. O Matheus já fez a minha introdução acadêmica, né? Então, falando a parte profissional, eu tenho um direcionamento acadêmico muito grande, tanto que até hoje, aqui no momento da palestra, eu estou fazendo essa apresentação da Faculdade Dom Bosco, de Porto Alegre, né? Junto com a minha turma. Eu costumo brincar com eles. Eu dou aula uma vez por semana. Gosto muito dessa parte de pesquisa. Dou aula uma vez por semana e eles são a minha turma favorita, né? Então, atualmente, estou de onde. Eu também tenho já um bom tempo de experiência na indústria, que a gente chama, né? Como atualmente eu sou gerente da FGS Geotecnia, né? Sou responsável pela filial do escritório localizado em Nova Lima. A sede é de Porto Alegre, né? Então, conheci a professora Thalita já durante a nossa pós-graduação na URSS. Falando especificamente do tema, a gente tem uma série de projetos em desenvolvimento na região de Minas Gerais, ao longo do Brasil, né? Mas como o lugar é em Belo Horizonte, né? Como a UFMG é daí, eu quis trazer uma história, assim, um projeto, uma história de um projeto local, sabe? Como as obras estão em andamento, eu resolvi resgatar uma obra que já está finalizada. Ela já tem, assim, seis anos que ela está finalizada. Então, contar toda a história dela, assim, que é bem interessante. Contextualizando, assim, então, como é que é o desenvolvimento de um projeto, né? A maneira mais simplória de se trabalhar é, tu tem uma demanda, né? Tu identifica o problema, faz um plano de investigação, desenvolve o projeto básico, projeto executivo, entrega o projeto para a empreiteira, podendo ter fiscalização ou não, né? Quem vai executar e depois faz um as-build finalizo, né? Isso quando dá tudo certo e tudo funciona redondinho. Só que a gente tem lugares que são completamente difíceis de executar a obra. Tem locais que são completamente inacessíveis antes de tu ter uma estrutura mínima para chegar, tá? Aí que eu acho que é fundamental o papel do ATO, ou seja, do acompanhamento técnico de obra. E não um acompanhamento qualquer, um acompanhamento muito bem qualificado, tá? Então, contextualizando, essa é a ideia, tá? Para quem não conhece, então, o lugar é na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima, tá? Junto é uma cava que já não está mais em exploração da minas e águas claras pertencente à Vale, tá? Esse lugar teve como extração de minério, principalmente, né? Teve início com uma outra empresa que era a Mineração Brasileira em 1973 e a exploração foi finalizada, se eu não me engano, no final da década de 1990 e início da década de 2000. Entretanto, em 1992, ocorreu uma ruptura muito grande junto à porção noroeste da cava, num lugar que é chamado Morro do Patrimônio, tá? Essa ruptura resultou na movimentação de aproximadamente 2 milhões de toneladas, deslizando por uma distância de 500 quilômetros, de 500 metros, tá? E essa ruptura, ela teve início na 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 crista da Serra do Curral, tá? Para quem não, imagino, todos, né? A grande maioria sabe, mas a Serra do Curral é a vista principal rústica de Belo Horizonte, né? Então, a gente todo enxerga ela preservada e do outro lado que existe essa mineração. Ao acontecer essa essa estabilidade, pôs-se, pôs, colocou-se em risco, tá? A crista, né? Colocou-se em risco um monumento, um patrimônio da cidade, do Estado e do Brasil. Em função disso, em 2003, a Vale inicia os estudos, tá? Em 2008, houve o início do projeto executivo através do consórcio de empresas, no final eu vou citar todas elas, em 2014, o início das obras e em 2018, 2017, desculpa, coloquei errado ali, ficou um restinho das atividades para 2018 foi finalizada até a chamada fase 3 e em 2020 voltou à parte final, tá? O foco mesmo é para a parte finalizada até a fase 3. Então, aqui, assim, a gente tem uma vista um pouco mais aproximada, deixa eu colocar o mostrador a laser aqui, acho que foi mais fácil de eu apresentar para vocês, né? Aqui, assim, é a Praça do Papa, tá? Aqui, a gente, nós temos um belo horizonte, né? Para o lado de cá, Nova Lima, aqui é o chamado Morro do Patrimônio e aqui está o escorregamento, tá? E aqui é a cava antes de começar a encher de água, aquela animação do Google Earth, acho que foi possível vocês verem que ela já tem água. Os 500 metros que eu comentei é a distância da crista até o pé, tá? Aqui tem a imagem, à esquerda, aqui, de como era e aqui é após a ruptura, tá? Então, como eu citei, patrimônio cultural no município de Belo Horizonte e acabou sendo, né, um compromisso da Vale com o Ministério Público de Minas Gerais em recuperar a paisagem e garantir que tu não tenha nenhuma alteração ou possibilidade de perda desse monumento natural que é a comieira da Serra do Coral. Bom, aí entrando na parte do projeto executivo, aqui a gente tem um mapeamento geológico aproximado da região, tá? Então, vocês vão, podem observar que está Belo Horizonte, Nova Lima, né, aqui tem alguns tipos de materiais e a localização da mina de águas claras. Obviamente, vocês podem ver ali, né, a presença de matita está diretamente ligada a uma grande quantidade de ferro. Então, está ali a explicação por que a cava foi feita ali. Foi finalizada a exploração do local, né, e a cava agora está em conta, assim, desse comissionamento, tá? Essa foi a primeira ação, a primeira área, né, dada essa questão de manutenção da crista, que a Vale começou a atuar para fazer o fechamento dessa cava e devolver a área, né, a natureza ou a população. Como eu comentei no início, né, então, em 2008 foi iniciado, foi emitida a primeira versão do projeto executivo, tá? Aqui no lado direito tem uma pequena imagem do que eram os principais caminhos de drenagem inicialmente previstos, tá? E o conceito da solução prevista era um grampeamento da rocha, tá? Com grampos metálicos e comprimentos variados com faceamento em tela metálica de alta resistência. Associado a isso, o sistema de drenagem composto por escadas hidráulicas, né, BADs e moretas para captação e condução de água para o reservatório. E, fechando o pilar, né, a fonte, assim, do dimensionamento é a estabilização, a drenagem e a proteção vegetal, né? Então, finalizando, foi executado a hidro-semiadura da proteção vegetal do local. Bom, para desenvolver o projeto, como é que foi feito? Bom, a primeira questão é, é uma região de super difícil acesso, né? É uma região que tinha risco, certo? Uma região sem possibilidade de acesso fácil, né? O talude inteiro ali tinha em torno de 300 metros de altura, tá? E, então, para desenvolver o projeto, inicialmente, foram feitos pouco acesso e nada de investigação no local. Para avaliar, e por que que isso é importante, né? Porque a gente tem algumas necessidades para definir o tipo de solução que a gente vai trabalhar, tá? As principais necessidades que a gente pode citar especificamente para esse projeto, e primeiro, que é primordial para qualquer projeto de engenharia. É entender o processo de estabilização, né? O que que leva ao movimentar, o material se movimentar? Quais são os gatilhos, né? Quais são as causas, tá? Aí, já entrando a questão da obra em si ou mesmo da investigação, né? Quão acessível é o meu talude, né? Como que eu faço para chegar lá? Como é que eu trabalho? Quais são os acessos? E qual o impacto desses acessos? No entorno ou na própria solução que eu vou trabalhar? Outra é verificar a viabilidade do projeto, né? Uma coisa que é super comum em engenharia, nem sempre o... Dá para dizer, assim, das soluções que existem, não existe solução ruim, né? Existe uma solução mal aplicada. Então, uma solução, por mais idêntica que seja o problema, não necessariamente se cabe as duas pontas, né? A dois pontos de problemas idênticos, tá? E avaliar os afeitos principais para o sucesso do projeto, né? O que a gente tem que levar, o que a gente tem que considerar para que tudo ande e comece a andar junto. Dentro disso, a gente tinha, teve-se alguns dos principais desafios nesse trabalho. Só para contextualizar, que eu vou dizer que não ameazem as empresas posteriormente, mas, então, a área, o cliente, no caso, é a Vale, né? Na mina de Águas Claras. A empresa responsável pela execução é a Civil Máxima, que é uma empresa do Rio de Janeiro. O fornecimento dos materiais, dos principais materiais utilizados, as telas metálicas pela Geobrug, que é uma empresa suíça, tá? E as barras pela... pela empresa Lennan de Vidaque. E o projeto foi inicialmente desenvolvido pela FGS Geotecnia, em parceria com uma outra empresa suíça, que é a Geotest. E o ATO, acompanhamento técnico de obra, e a revisão do projeto, executado pelos profissionais da FGS, tá? Ali no lado direito, vocês já podem ter algumas ideias da grandezidade da obra, né? Dos equipamentos envolvidos, tá? Os grandes desafios dessa... dessa obra. Nunca tinha sido feita uma obra dessa magnitude no Brasil, que está na América Latina, com acesso exclusivo por atividades por corda, tá? Até então, mesmo dentro da própria Vale, né? Foi a primeira obra dentro da Vale com acesso por corda. Até então, todas as alternativas, todos os meios contra os construtivos eram considerados convencionais. O que que... o que que levava a... os desafios dessa obra, né? Primeiro, a dificuldade topográfica, aí os 300 metros de desnível, 250 metros de largura, extensão, né? Então, tem uma área gigantesca, inclinações dos taludos da ordem de até 70 graus, né? A execução, hoje a gente já tem, na época, não tinha, né? Uma norma específica para esse tipo de solução e atividade, a norma para solos reforçados, para solos grampeados, né? Até normas relativas, ou procedimentos relativos à segurança. Nenhuma experiência anterior da Vale, nesse tipo de obra, isso que a gente está falando da Vale, que é uma empresa gigantesca, que faz obras super desafiadoras em vários locais. Encontrar uma empresa especializada para isso, né? Para executar. Então, foi, acabou sendo, a própria Vale acabou possibilitando desenvolver em parceria uma empresa que já tinha um certo know-how em atividade de acesso por porta, no caso, a Civil Master, né? A indisponibilidade de mão de obra capacidade, capacidade para esse tipo de trabalho, né? Materiais e técnicas relativamente não convencionais, principalmente no caso da execução dos elementos de drenagem, que a gente vai ver um pouco ali. Em questão de segurança, a gente podia citar o uso de helicóptero para fazer a obra, tá? tanto no transporte do material quanto na instalação, a gente consegue ver um helicóptero aqui assim, nessa imagem, e a Spider. A Spider, acho que podem verificar na imagem, ela aparece aqui três vezes, ela nada mais é do que uma escavadeira que trabalha em plano inclinado de até 60, 70 graus, tá? Ela, obviamente, tem, né, se desloca dentro do, ao longo do talude, como se fosse uma área, né? A sobreposição da atividade, então, trabalho sobreposto é uma questão de muito risco, envolve muito risco para os colaboradores, então, a gente está em um taludo inclinado com grande presença de material, existe possibilidade de tu derrubar um bloco de rocha, esse bloco de rocha atinge quem está trabalhando ali embaixo. E o trabalho em plano inclinável por si só, tá? Bom, no início da obra, ao iniciar ali foi, né, foi, fugiu a palavra, não é licitado, mas foi para concorrência o projeto daquela forma e definiu-se que a revisão do projeto seria dada ao longo do desenvolvimento das atividades com os profissionais qualificados, né, todos os engenheiros geotécnicos com acesso por porta, acompanhando e refinando o projeto conforme a obra fazendo, tá? Bom, o projeto ali, como eu já citei, uma extensão, uma altura de 300 metros, os materiais geotecnicamente desconhecidos, por mais que a gente tivesse a ideia do tipo de material que a gente tem, tinha ali, e taberito friado, e o taberito meternamente compacto, compacto, presença de matita, deposição de blocos, né, o tipo um colúgio, juntá-los, alguma coisa nessa madeira, a definição, o comportamento geotécnico de cada um desses materiais não era bem claro, não era bem definido. Da mesma forma, o regime de esforramento, então, a gente tem após ruptura trechos de até 200, 300 metros de plano inclinação elevadíssima, né, numa área grande, nessa questão ali, você pega o comportamento hidráulico ou hidrológico da água, assim, né, chovendo ali, concentrando todo aquele material, tem volume muito grande de água, tá, e a velocidade da água muito alta, né, o que possibilita e facilita o desenvolvimento dos processos instáveis, principalmente na região de baixo da água, que gerou essas grandes ravinas na base, tá, bom, aqui, algumas imagens para ilustrar o início das atividades de mapeamento, aqui está o pessoal da SGS, tá, o início das atividades de limpeza pela escavadeira Spyder, e além da escavadeira Spyder, uma outra, era o desmonte, né, que era uma outra alternativa utilização, nesse vídeo já é possível ver o sistema já previamente instalado, Aqui deu uma travadinha Eu só vou repetir de novo aqui Esse partezinho Especificamente Esse É um desmonte Desmonte Na verdade ele é como se fosse desmonte A frio, não é dinamite É o chamado Piroblaster, é um gás expansivo Que ele tem o mesmo potencial De desmonte Mas ele até não é classificado Como um explosivo Em si Só recuperar o contador A laser aqui Bom Ali, dadas as incertezas no início da revisão do projeto A gente iniciou Foi iniciado as atividades de acompanhamento da obra Ou seja, o projeto sendo desenvolvido Praticamente em conjunto com a execução da obra Dentro ali O acesso Todo executado por acesso por porta O mapeamento geotécnico Dada a impossibilidade de Tu não consegue colocar uma sonda lá Um tripé Para fazer um SPT Para fazer uma sondagem mista O ensino Praticamente impossível Então, esse mapeamento A definição das espessuras das camadas Eram feitas Pelos mesmos equipamentos Utilizados para fazer as perfurações O que que era? Então, tu tinha um acompanhamento Pelos nossos engenheiros Junto, parado ali no lado Do equipamento de perfuração Registrando o tipo de material Presença ou não de água A resistência do material Dada pela dificuldade ou não de perfuração E o resquício do material Que saia após o sopro do ar Aqui, uma perfuração e execução E a escavadeira Spider Localizada ali atrás Trabalhando Então, ali O que que a gente coletava de informação? O próprio som O tipo de equipamento Se ele está utilizando um tricône Se ele está utilizando um martelo de fundo O quanto que batia O quanto que girava O quanto que avançava rápido ou não O mapeamento geológico Que nem a Thalita comentou previamente Tinha a presença do geólogo Conosco Parâmetros de resistência dos materiais Com coleta de amostras Para execução de ensaios Ensaios convencionais Eu vou falar um pouquinho mais depois E um fator fundamental Nesse tipo de solução Que é o solo grampeado Ou rocha grampeada Quando você tem uma movimentação Aqueles grampos servem como um reforço Ou seja, isso tem que estar ancorado ali dentro E essa ancoragem Ela é dada Pela adesão da barra Com a nata de cimento Com o aglutinante Ao longo do perímetro da perfuração Então, você determinar qual é esse valor de adesão É fundamental Para ser assertivo No comprimento dos grampos que você tem ali Garantindo Que a sua solução Não vai ser arrancada Por uma movimentação E isso a gente foi Foi obtido através da execução De ensaios de arrancamento De novo Na época não existia norma específica para isso E era baseado principalmente Nos ensaios de estudos Existentes na bibliografia E na norma de tirantes Antigamente Bom, durante a revisão Foi possível fazer um zoneamento Uma otimização Digamos assim Para a liberação dos tratamentos em áreas Em áreas Você até ficou separado no caso Em fases Então tem aqui assim Rocha na superfície Material depositado Ravinas e feições originais Do terreno Foi todo setorizado Para possibilitar esse desenvolvimento Em alguns locais Foram observar Uma necessidade de reforço Geralmente dado Por uma tela De maior resistência Ou uma malha Mais densa de grângulos Determinação do tipo de tela Estava envolvido no tipo E controle de qualidade Da obra A gente tinha O acompanhamento técnico Sendo realizado Por engenheiros Geotécnicos Qualificados Permitia Ser assertivo Quanto nessa qualidade Da obra em execução E uma diferença significativa Num lugar como esse É a mudança que ocorre O timing Do início da execução da obra Então a gente teve ali Seis anos de gap Entre a finalização do projeto E o início da obra Propriamente dito Bom, em função disso Aqui assim Alguns dos principais Critérios Aqui sendo Estou mostrando duas situações Uma da Do Da fase 2 Com a presença de blocos E outra da fase 3 Onde é comandado A questão de reavindamento Tá? Aí tu para e pensa assim Tá, mas No todo Os blocos Parecem Que não são tão grandes Até pela imagem ali Do desmonto Mas eu peço Para que vocês Prestem atenção Esse bloco aqui Que eu estou apontando Aqui está o meu colega Tá? Então foi comparar com ele Se tu usar essa menção De escala É uma pessoa Com um caminhão Tu tem um bloco Esse aqui é um material Que tem como mineral Constituinte o ferro Ele tem um peso Específico De 3 toneladas Por metro cúbico Para cima Então, né Aqui nessa outra imagem Também Tem a spider Tem o pessoal Trabalhando ali E os blocos Gigantescos Na volta ali Foi uma obra De magnitude Elevadíssima De grandíssima magnitude Bom, em função disso Com a atividade Do ATO Do engenheiro geotécnico Na frente de serviço Associada à coleta Dessas informações Dos ensaios Principalmente De perfuração Foi desenvolvido Um mapa E até usou Um pouco Do que a A Thalita comentou Do que que vem Pela frente Da questão do BIM A gente até comenta Assim que Ainda não tem Uma ferramenta Específica BIM De fácil utilização Para a geotecnia Mas a gente já faz De alguma forma Então aqui tem um caso Mais simplificado Do mapeamento Transformado Num elemento As coletas Das informações Era um tablet No celular E isso era Mapeado Exportado Lá para o ambiente E depois Feito Um mapa Então aqui Assim a gente tem Um exemplo Das espessuras Especificamente Aqui a gente tem Um mapa De espessura De material Depositado Para as duas fases Então a gente tem ali Desde Do terreno Natural Até seis metros De material Depositado Aqui a questão De ensaios Então coleta De blocos Classificação Granulométrica Caracterização física Do material Resultados De ensaios Terexiais Resultados De ensaios De cisalhamento Direto Ensaios De arrancamento E ainda Durante o andamento Da obra Foi possível A gente Fazer Algumas Instrumentações Algumas aquisições De dados Para Verificação Do comportamento Dos materiais Principalmente Quanto ao comportamento Do grampo Sob tração Nesse material Aqui estão Os resultados De acréscimo De carga Em celos de carga Instalados Em alguns grampos A diferentes comprimentos No fim No fim O projeto Ficou dessa forma Aqui está A fase final Do projeto Foi feito Um mapa DQS Ou seja Aqui Dado como Principal parâmetro Para definição Dos comprimentos De decoragem Dos grampos Do comportamento Do sol Eu tenho Eu tenho Um mapa DQS De 110 A 850 Com esse mapa Foi feita Uma setorização De área Que está Apresentada Na imagem De uma região Lá Então São vários Se não me engano Era em torno De 60 Ou 70 áreas São 60 Ou 70 projetos De um bom tamanho Em relação A drenagem Houve uma necessidade Até pela alteração Pelo timing De início Da execução Do projeto Do reposicionamento Dos elementos Foi feito Estudo específico Para Estação De DHPs A gente pode ver Aqui no lado direito Em cima As simulações Numéricas De fluxo Para definir Posição E espaçamento Dos DHPs A A execução O detalhamento De coletores Ou muretas Para as escadas Hidráulicas E aqui Uma coisa Que é Que vale a pena Pontuar É a dificuldade Da concretagem Então ali O caminhão De concreto Não chega fácil Ali Então a gente Tinha que instalar Tubulações E necessidade De bombear Concreta A distância De até 500 metros Aqui outras questões De Enrocamento De grandes blocos Para quebrar A energia De água Em algumas posições Cintas Cintas Em proteção De enrocamento Revestida Com tela Também Como elemento De drenagem E de proteção De dissipação E aqui A obra Já em estágio Avançado Da drenagem E o comportamento De alguma Dessas drenagens Será que Em navel E não em Skin Ou seja Uma máxima Dissipação De energia De água Possível E aqui Um outro Exemplo Aqui também Depois Quando é possível Ver as escadas Já finalizadas E funcionando Ainda Durante a execução Da obra Vocês observarem Na porção superior Ainda A água Está mais limpa Já Os volumes Significativos E a água Continua Sendo ali E no lado direito Ali não tinha Não tinha A escada A gente consegue Ver ali Que a água Já não se comporta De uma forma Tão Ela Continua pegando Velocidade Gerando Magneticia Que acaba Facilitando Possibilitando Desenvolvimento De processos Erosivos Consegue ver As ondinhas De água Ao longo De todo Eu estou quase Estourando o tempo Acho que Eu só vou Aqui Considerações Finais Ali A teói Em full time Acaba tendo Um papel fundamental Para a revisão Do projeto Sucesso Da obra Então é um profissional Qualificado Tem as condições De tomar a decisão Na frente De serviço Coletar a informação E levar Para o escritório Para adequar A solução Num tempo Muito mais rápido Acabou sendo Três anos De revisões De projeto Incorporado No projeto Todas as Perícias Verificadas Em campo E os parâmetros Obtidos Através Em ensai Isso De uma economia Em torno De 15% No valor Previsto Nesse aumento Para a obra Um ganho Significativo Desempenho Do projeto Executivo Depende Do conhecimento Das características Locais Que é Fundamental Então a presença Do profissional Qualificado Para coletar Essas informações E definir Essas características Não foi verificado Nem problema Significativo No sistema De estabilização Após a instalação Do sistema De drenagem E a vegetação Tem um papel Fundamental No sistema De drenagem Principalmente Para manter O sistema Límpico Já que não tem Carreamento De material Aqui alguns números Envolvidos 100 mil metros Quadrados De face De tratamento De tela lançada E 100 quilômetros De perfuração Para finalizar Um videozinho Já aproveitando Citando aqui As empresas Participantes Ali A Vale A Civil Massa Como empreiteira A Concremate Como fiscalização A Geobrug Como Fornecedor De materiais A Geoteste Como parceira No desenvolvimento De projeto A FGS Responsável Pelo desenvolvimento Do projeto Pela revisão De projeto E pelo acompanhamento Técnico De obra Aqui tem toda A história Do projeto Do andamento Dele Aí a obra Já começando Em sírio O pessoal Trabalhando Esse pessoal É guerreiro Ali a atividade De helicóptero Instalando a tela Que eu comentei Com vocês O helicóptero Vinha com a tela Aberta Já lançava O pano Mais ou menos Na posição O pessoal Embaixo Organizando Agora eu não lembro O número De viagens Foram Muitas Muitas horas A execução Do ensaio De arrancamento Então ali Todos os cuidados Mesmo nessas condições Tinha os cuidados Necessários Os equipamentos Corretos Para verificar Por exemplo Não utilizar Paquímetro Para medir Deslocamento Em cabeça De grâmpula E tirante As perfuratrizes Ali O desmonte Mais telas Chegando De helicóptero E E Aí um outro Tipo A movimentação De bloco Com almofadas Então A pressão De ar Tu inflava Ela Ela jogava E Aquela Velha História Geotécnico Tem que se sujar Trauma E aqui um pequeno time-lapse da obra em execução. E aqui um pequeno time-lapse da obra em execução. Mas está ali 2016, 2020. Super obrigado ao pessoal pela oportunidade. E se alguém tiver curiosidade ou disponibilidade, curiosidade a respeito do projeto, alguma coisa, está aí os meus contatos. Fique bem à vontade. Muito obrigado, pessoal. Álvaro, muito obrigado pela apresentação. Vou esperar você só parar de compartilhar rapidinho para a gente conversar aqui com o pessoal. Enquanto isso, o Ricardo vai deixando a nossa programação aí. Agradecendo em nome da Liga, foi uma apresentação excelente. Com certeza depois eu vou tirar um tempinho para rever a sua apresentação com calma, tomando algumas notas. Tivemos muitos elogios aqui no chat, bastantes elogios. Estamos com o pessoal aqui que está assistindo, gostaram bastante. Temos também bastante dúvidas aqui. Eu separei algumas perguntas. Só para avisar o pessoal rapidinho, a gente vai manter a programação, principalmente o Luciano, que é o nosso próximo apresentador. E para os nossos presentes também na nossa live. A gente vai manter os 10 minutos de pergunta, porque é um tema bastante completo. Temos perguntas interessantes aqui, algo que eu acho que vai ser interessante para a gente discutir. Claro. E antes de entrar com a pergunta, pessoal, falar aqui rapidinho. A gente está com o chat bastante movimentado. Só reforçando que é um formulário de presença por palestra. Eu vi algumas pessoas falando que perdeu. Qualquer dúvida, manda no e-mail para a gente, se vocês perderam. Mas peço aí que ao longo da semana fiquem atentos aos formulários de presença, porque é realmente contabilizado por palestra. Vamos lá, Álvaro. A primeira pergunta aqui é do Rafael Barcelos. Obrigado aí pela participação, Rafael. Ele pergunta como foram estimados os custos de obras, visto que todos os métodos de execução foram excepcionais. Na verdade, foi mais contando com... Eu acho que não tinha muito uma coisa... Olha, por ser bem sincero, essa resposta eu vou ficar meio devendo, porque não é uma forte questão de orçamento, tá? Mas o pessoal tem uma expertise em contabilizar esse tipo de coisa a partir da planilha de quantidades inicial, né? Agora, isso é bem mais complexo, essa questão de engenharia de custos. Mas muita coisa que a gente faz, ou geralmente nesse tipo de situação, é utilizar uma margem de segurança para definir esses custos. O tempo de operação, o tempo de perfuração, a produtividade do material. Teria que ser mais o pessoal da execução, tem condições muito... Que executa em si, tem condições de estimar. Algumas coisas... Como assim? A empresa já tinha um certo conhecimento em atividades de perfuração. Então, eles sabem. Aqui, eu perfuro com esse tipo de equipamento, nesse tipo de material, eu tenho uma produtividade de 20 metros por dia. Alguma coisa nesse sentido. E vai compondo isso num todo. Claro, eu sei que houveram alguns desafios ali, né? Que não estavam previstos, mas... Beleza, tranquilo. Tem outra pergunta do Rafael, mas como o chat está bem movimentado, eu vou para a pergunta aqui do Gabriel Garcia. Ele faz uma pergunta um tanto interessante, né? Que às vezes a gente não entende em campo e não entende vendo na foto. Ele pergunta aqui como foram levadas essas máquinas para cima desses taludes, para ser feito o trabalho. Essa é uma pergunta importante aí para a logística do canteiro de obras na mineração. Tudo por corda, tá? Eles eram posicionados ao longo do talude, né? Então, como é que é feito ali? Tu tem uma... Tu faz uma perfuração inicial lá, para criar uma ancoragem. Tu instala cabos de aço, né? E tu vai ali como um uniforme, tu vai soltando ou puxando ou movimentando. Por isso eu falo, esses meninos que trabalham na estima de atividade são os heróis. A gente vai, acompanha, né? A gente inspeciona, tá junto lá e não carrega, né? Não puxa a barra, você sabe. Uma barra de 32 milímetros tem 6 quilos por metro, né? Então, tu instala uma barra de 6 metros, tem que agir 36 quilos no avesso. Então, é tudo muito manual. E por isso que foi importante a ajuda do helicóptero, né? Para ajudar no transporte dos materiais. Abre aspas aí também para a importância da segurança do trabalho na janela pequenininha, né? Exatamente, que foi o que eu citei ali, né? Essas atividades por corte é bem diferente do rapel. Então, a gente todos tem um treinamento específico, né? Uma certificação, sempre trabalha amparado em dois pontos. Não tem atividades sobrepostas, né? Super, super, super perigoso, né? A quantidade de risco é levadíssimo. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, Alvaro. A pergunta do Gustavo Ferreira. Ele pergunta assim, Professor, houve alguma diferenciação executiva entre o período de estiagem versus período chuvoso? Total. O rendimento é muito menor, é muito mais perigoso, né? E muitas vezes tu não trabalha, ainda mais naquela região. Principalmente em Belo Horizonte. A gente tem o período de seca e o período de chuva muito bem definido. A gente está entrando num período chuvoso. Então, acontecia ali, no início do período de chuvoso, nem toda a obra estava pronta, os sistemas de drenagem não estavam prontos, e ali para vir uma chuva muito grande, tu concentrava muito a água, o sistema de drenagem não estava pronto, e arrebentava ali para baixo, né? São os riscos que a gente corre, ainda mais uma obra, que a gente vive de três anos, tu está propenso com esse tipo de coisa. Beleza. Fui de bola. Tem uma pergunta aqui também, Gabriel Menicuti, eu não sei se eu pronuncio o seu nome correto, peço desculpas, mas é uma pergunta interessante a respeito da geofísica, que vem entrada bastante aí na área da mineração, né? Ele pergunta, professor, você citou que há dificuldade em fazer a sondagem geotécnica da área de estudo devido à declividade do terreno. Por que não se faz uso de levantamentos geofísicos nessa situação? Olha, me perdoem se tem alguém ali que tem um pensamento diferente, mas até o momento eu tive não muito boas experiências com a geofísica. Por primeiro lugar, para te utilizar, ela é muito boa para várias coisas. Por exemplo, tu identificar um perfil de água, tu identificar uma diferenciação de material muito significativa, tá? Mas quando tu quer trabalhar alguma coisa mais específica, ou que tu sabe que tu quer procurar, tá? Ela é uma excelente ferramenta. Mas, por exemplo, num lugar que nem esse, para te balizar os teus dados da geofísica, tu precisa ter, no mínimo, uma sondagem para te comparar o que que tu leu e o que que tu está expandindo para ali. Então, tu cai na mesma dificuldade. Em um lugar que tu não tem um... O material é muito parecido, é quase tudo ferro, né? Tu tem lá, tu tinha itabirito, tu tinha hematita, então é muito difícil diferenciar isso ali. E o processo de execução da geofísica também é complicado ali, né? Então, acabou-se por optar pelos furos de reconhecimento, com acompanhamento do nosso. Beleza. Chava de bola. Eu acho que é isso, Álvaro. Até para a gente aproveitar aí também o horário ainda, que ficou muito bom a apresentação. Gostaria de agradecer mais uma vez. Estou me falando aqui que tem mais uma pergunta, se vocês puderem me ajudar rapidinho, peço até desculpa aí, que eu estava conversando aqui com você e talvez eu tenha passado alguma. Não, tranquilo. Beleza, me dá só um minutinho aí. Para a gente conseguir atender todo mundo, é muito boa a participação. Raiano, você quiser me ajudar, por favor, com a pergunta? É, Dom Humberto Alves, ele parabenizou o Álvaro, ele falou, esta área no entendimento FGS já era uma fonte de perigo durante as atividades de lavra. Quais foram os gatilhos para desencadear o processo de movimentos de massa? Eu acho que os principais eram a condição geológica do local, que eu tinha o direcionamento das falhas, das descontinuidades desfavoráveis à estabilidade, ou seja, todos os planos inclinados em direção à face aberta do talude, associado à atuação trópica, ou seja, as escavações executadas dentro da própria cava, e a excesso de chuva, que quase sempre é um gatilho muito grande, muito significativo nesse tipo de instabilidade. Bacana. É, ótimo. Tem mais uma aqui do Rafael Silva. Professor, seria viável a utilização do sistema vetiver nesse talude? Não, não. O vetiver, ele é, para revegetação sim, né, ele é um tipo de planta, né, ele é um tipo de planta. A proposta principal dele é que ele cresce, as raízes são profundas, né, ela cresceria muito ali, e possibilitaria estabilizar só com a raiz. Não é o caso específico, é de difícil dimensionamento, e a gente vem de um país muito grande também, né, é uma coisa muito, por exemplo, esse tipo de planta, ela cresce diferente, dependendo do lugar onde ela é plantada, tá? Esse tipo de solução, eu acho que é aplicada para taludes com qualidade, eu falando em termos de orgânicos, né, para, com elementos orgânicos que possibilitem o crescimento próprio dessa, desse material, tá lá, é difícil crescer, não é qualquer material que cresce lá, a presença de água e um talude não tão inclinado, tá? É, que nem eu falei, não existe solução ruim, existe solução aplicada de forma errada, né, então, não que não seja uma solução, mas ali não é, não era próprio para isso, não funcionaria ali. Show, show, muito bom. É, Alvo, acho que agora sim, peço desculpa aí pela confusão das perguntas, o que é muito bom, né, que os nossos participantes estão realmente aproveitando desse horário, gostaria de agradecer mais uma vez por ter topado participar desse simpósio com a gente, tomara que não tenha sido o primeiro contato, que esse contato se mantenha com a Liga, com certeza, futuramente, iremos realizar outros, gostamos muito da sua apresentação, o que ela agregou para a gente, né, a gente tem pessoas aqui de diversos estados, que fizeram, dentro da nossa comunidade do FMG, abrange cursos diferentes, então, com certeza, foi um assunto aí que agregou muito. Então, é isso, fica o meu agradecimento em nome da Liga, e fica o meu agradecimento em nome de todos os participantes que estão aqui também. Eu que agradeço a oportunidade, sempre estou à disposição, hein. Um abraço. Valeu, Alvo, obrigado. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui no nosso simpósio. Já deu o horário do Luciano Souza, vai apresentar para a gente sobre sismicidade brasileira. O Luciano é engenheiro geotécnico, é mestre pelo UFRJ, coordenador de projetos e engenheiro geotécnico na KCB, desenvolveu pesquisas e universidades na França e nos Estados Unidos na área de engenharia geotécnica sísmica. Vamos apresentar ele aqui, Luciano. Está entendendo? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Estão vendo aí? Minha tela também? Estamos sim. Bom evento, gente. Boa palestra para todos. Beleza, então. Pessoal, primeiramente, agradecer aí o convite da Lajeng para participar desse simpósio online. Sempre me coloco à disposição aí para participar. Para mim é um prazer estar sempre falando. Hoje eu vou falar um pouco de um tema que eu tenho tratado, inclusive, em outras palestras no meio virtual recentemente. Falei um pouco sobre esse tema para o pessoal da UFOP, da Lajeng da UFOP, também no canal Geotecnia Brasil, mas com alguns enfoques diferentes. Hoje eu vou falar um pouco do que eu já falei nos outros, mas vou introduzir um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido também pela UFRJ, onde eu fiz meu mestrado, também dentro dessa área, que é uma área um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui em Minas Gerais, que é a área de geotecnia de barragens, basicamente, e geotecnia aplicada à mineração. Lá é a área de geotecnia offshore, então vou tentar trazer um pouco desses dois campos de aplicação dessa área sísmica. Eu acredito que a palestra vai ter um enfoque um pouco mais informativo, mas espero que vocês gostem também e desde já me coloco à disposição se quiserem saber e tiverem algumas perguntas também. Tá bom? Então, basicamente, acho que a gente gostaria de iniciar, acho que o tema de sismicidade não é um tema comumente tratado no Brasil, não é uma preocupação que nós, engenheiros, costumamos ter, não é uma coisa do nosso dia a dia. Só que, ultimamente, a gente tem visto, principalmente aqui na área de barragens, mas também na área offshore, uma certa preocupação com isso, porque são obras de grande risco, de grande volume, tanto financeiro, quanto volume físico, vamos dizer assim, e que, obviamente, envolve grande risco, risco financeiro, risco de vidas, risco ambiental. Então, esse tipo de estrutura, esse tipo de obra necessita de certos cuidados que, às vezes, eventos que podem parecer bastante remotos de acontecerem, eles têm que entrar dentro da nossa análise, dentro do nosso dia a dia de projeto. Então, assim, como não vou entrar muito no detalhe, até porque eu, como engenheiro, não sou da área de geofísica ou da área de geologia, apesar de ter uma certa intersecção, mas, basicamente, o que a gente tem sobre a tectônica de placas, a gente tem sete placas principais, sete placas secundárias, os tipos de limite variam, e com isso variam os tipos de contato que a gente tem entre eles. A gente tem as placas transformantes, as divergentes, as convergentes, e os fenômenos são diversos. Basicamente, o que a gente tem é um fenômeno de convecção no manto, então, a parte quente, a parte fria vai fazendo com que ocorra uma convecção térmica no manto e ocorre esse movimento de placas, essa concentração de tensão. E tem outros movimentos, também considerados os red push e slab pulls, que estão dentro do mesmo contexto e que acabam ocasionando esse tipo de movimento das placas. Essa foi uma teoria desenvolvida por Wegener em 1915, ela, como talvez grande parte das teorias muito novas, ela foi descreditada no começo, o Wegener até meio que morreu em descrédito, essa teoria foi só revivida muito lá na frente, ela foi consolidada a partir da década de 60, 70, com a questão desses mapeamentos geofísicos que foram ocasionados por razão da Segunda Guerra Mundial, por necessidade de mapeamento de leito marinho e esse tipo de coisa, começou a ver que essa teoria tinha, sim, uma certa aplicação prática, ou seja, é uma teoria que está aí, apesar de estar comemorando um pouco mais de 100 anos, talvez em termos de pesquisa ela tenha um tempo menor do que isso, então ela é uma teoria relativamente nova e que explica bastante coisa. Então, acho que ainda tem muito a ser descoberto sobre o que o causou os movimentos sísmicos e principalmente no Brasil, a nossa situação aqui, a gente está numa situação intraplaca, a gente tem a placa aqui, a placa sul-americana, a placa de Nazca aqui no contato, que ocasiona a cordilheira, que é um contato convergente, uma desce, outra sobe e forma a cordilheira dos Andes, aqui a gente tem uma divergente, aqui no meio do Oceano Atlântico, e aqui tem a placa Scott, e aqui a placa do Caribe, então a gente vê que a sismicidade na América Latina, de forma geral, se concentra no contato da placa de Nazca e na placa do Caribe aqui também, então essas são regiões altamente sismogênicas, enquanto aqui, se a gente for comparar em termos de ocorrência, a gente vê que os sismos brasileiros, eles são muito menos, são muito mais raros do que os sismos nessas regiões de placa, entre placas do que na região intraplaca, que é a situação justamente que a gente tem aqui no Brasil, ok? Então, o que é o terremoto no fim das contas? Se a gente considerar que a gente tem um ponto P aqui, eu até peço desculpa, vou tentar dar um zoom aqui, não sei se vai funcionar, mas se a gente tem um ponto P, a gente tem nesse ponto P uma linha de falha, acho que não vai funcionar porque não vai passar a animação, mas se a gente tiver um movimento relativo entre essa falha, o que a gente vai ter, basicamente, é um acúmulo de energia, a partir do momento que a gente começa a ter um movimento relativo entre duas placas, e essas duas placas, elas começam a acumular energia que está armazenada, a gente vai ter um aumento dessa tensão cisalhante, ok? Com esse aumento de tensão cisalhante, vai chegar um momento que essa tensão cisalhante vai ser rompida, ela vai passar o limite, e a gente vai atingir a tensão de ruptura da rocha. A partir desse momento, então, a gente vai ter a liberação de energia, e essa liberação de energia ocorre em forma de sismo, basicamente. Então, a ocorrência de um terremoto nada mais é do que a liberação de energia acumulada no interior da Terra, tá? Então, essa é uma explicação básica. E o que isso faz com que a gente explique a sismicidade entre as placas, tá? A gente tem a teoria do rebote elástico, uma teoria que é relativamente simples de se entender, que é essa que eu acabei de explicar. A gente tem essa teoria do contato entre as placas, e falhas geológicas. A gente tem um princípio básico, que é justamente esse acúmulo de energia, e com isso, quando a tensão de ruptura é atingida, ela é liberada em forma de terremoto, tá? A gente tem uma relação entre energia versus comprimento de ruptura, né? Quanto maior o comprimento de ruptura, mais energia eu tenho liberada. Então, quanto maior for a minha falha, e maior energia eu conseguir acumular nela, eu vou ter uma maior liberação de energia e um maior terremoto, né? Obviamente que tem também a relação com a profundidade, né? Quanto menos profundo um sismo é, a potencialidade dele de causar algum problema é muito maior. A recorrência, obviamente, que depende do intervalo sismo que a gente chama, está ligada diretamente com a probabilidade de ocorrência de um determinado sismo, tá? E o que que explica essa sismicidade entre as placas, né? Existem algumas possíveis teorias, tá? A gente aqui no Brasil, como uma região de grande... Uma grande área com sismicidade em Itaplaca, a gente tem uma certa especialidade nisso. O professor Marcelo Assunção, lá da USP, o professor Dourado, da Unesp, tem um centro de pesquisa também muito interessante na UNB, vem buscando explicações para isso e tentam basear as explicações tanto em observações geológicas quanto dados geofísicos também das zonas da terra, né? Da crosta, do manto e tudo. E basicamente existem duas explicações, né? A primeira seriam zonas de fraqueza, tá? Podem existir zonas de menor espessura, tá? No manto, fazendo com que isso ocasionem certas zonas de fraquezas, com tensão de ruptura menor, o que pode ocasionar certa concentração de ocorrências de eventos sismos nessas regiões. E, obviamente, que existe também a questão de concentração de tensões ao redor de falhas, que pode ser uma das causas que explicam justamente essa sismicidade entre a placa, tá? E por que que isso é um problema? Porque aqui no Brasil, quando a gente vai fazer, e aqui na KCB, né? Onde eu tô trabalhando atualmente, a gente desenvolve trabalhos de risco sísmico, né? Avaliações de risco sísmico. A gente tem grande problema no desenvolvimento de modelos de recorrência justamente por essa falta de entendimento sobre o mecanismo que gera essas zumbicidades entre a placa, esses zismos entre a placa. E também ela tem essa questão de ter, principalmente no Brasil, né? De ter baixos registros. O que ocausona que a gente consegue, o que ocausona, né? A gente ter baixo nível de desenvolvimento científico nessa parte ainda, tá? Então, acredito que isso é um grande limitador pra gente entender as condições sísmicas do Brasil nesse momento. O que faz com que a gente tenha que, às vezes, lançar a mão de fazer com que a gente utilize modelos utilizados em condições semelhantes em regiões não sismogênicas também, né? Um exemplo muito clássico é a região leste dos Estados Unidos, né? A costa leste dos Estados Unidos, que é uma região de baixa sismicidade também, uma região considerada em ta placa, né? E lá existem modelos, porque existem registros de sísmicos de maior tempo, conseguiram fazer modelos de recorrência com maior exatidão, né? Com maior aderência, e acaba que a gente, às vezes, tem que importar esses modelos pra cá, e que acaba que, quando a gente importa esse tipo de modelo pra cá, existem certas incertezas associadas, né? Que, obviamente, a condição sísmica dos Estados Unidos não é exatamente igual a que a gente tem aqui no Brasil, tá? Mas, enfim, essa breve introdução, um pouco teórica demais, é pra gente tentar entender e o Brasil, né? O que a gente tem aqui no Brasil enquanto sismicidade, né? A gente vê aqui, esse é o catálogo sísmico mais recente que a gente tem, foi publicado pelo IAG da USP no começo desse ano, tá? A gente vê aqui os sismos em vermelho são os sismos registrados, né? São os sismos instrumentais, e os sismos em azul são os sismos históricos, tá? São sismos que foram registrados por relatos, por jornais, é um sismo muito famoso, é o sismo de Mojigassu, de 1922, que ocorreu aqui, foi um dos maiores que teve no Brasil e que foi sentido a quilômetros e quilômetros de distância, tá? Então, é um sismo bastante relevante, e ele é um sismo histórico, então foi baseado em relatos de jornal, então, a partir de relatos de jornais de diferentes cidades, os pesquisadores conseguem traduzir essa escala de intensidade, né? que é chamada, para a escala de magnitude, que é o que a gente está vendo aqui, tá? E os sismos em vermelho aqui são sismos que são registrados a partir de sismógrafos, tá? A gente vê aqui no Brasil que a gente tem uma grande concentração de sismos offshore, tá? E também bastante sismos onshore, né? Que são sismos dentro do país, né? E se a gente reparar aqui em Minas, né? Minas, talvez, o grande desafio aqui para a engenharia de barragens, né? A gente tem uma grande quantidade de barragens localizadas nessa região, né? Aqui em Minas, especificamente, a gente tratando aqui, estando em BH, né? A gente sabe que a gente tem uma grande quantidade não só de barragens de mineração, que talvez seja a que está mais em voga aí, mas também barragens de água, barragens hidrelétricas, né? Então, é um problema para a engenharia de barragens, sim, a gente ter essa sismicidade tão elevada. Mas também, como eu disse, eu vou trazer um pouco dessa problemática para a geotecnia offshore, né? E trazer um pouco das pesquisas que têm sido realizadas lá pelo pessoal da UFRJ, em conjunto com outras instituições do exterior e patrocinada pela Petrobras, tá? Enfim, primeiro, o primeiro tópico, né? Para a engenharia de barragens. Por que isso é um problema, né? A gente tem aqui dois exemplos de sismos que ocorreram em Minas Gerais. O primeiro foi em Itacarambi, em 2007. É um dos poucos que a gente tem ocorrência de mortes associadas a sismos no Brasil, né? Nesse sismo aqui, infelizmente, uma criança veio a falecer com o desabamento de uma casa com nível construtivo baixo, né? E também a gente teve aqui esse sismo de magnitude 4 em Montes Claros, em 2012, né? Esse sismo, inclusive, eu tenho um pequeno vídeo aqui para a gente ver que a gente está tão mal acostumado com o sismo que a gente, acho que a maioria das pessoas não saberia como agir nessa situação, né? Aqui dá para ver que as pessoas estão em uma sala de aula, né? E o sismo vai começar a acontecer, né? E todo mundo vai sair em disparada, que é exatamente o contrário do que se recomenda que se faça, tá? Para todo mundo ficar avisado se alguém um dia tiver a oportunidade ou a má sorte de estar presente numa ocorrência de sismo, correto é você buscar abrigo, né? Então, o correto é que seriam as pessoas ficarem debaixo das cadeiras, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é uma coisa que a gente aqui no Brasil está pouco acostumado, mas sim, acontece e pode ocasionar problemas, sim. Principalmente se ocorrer em regiões habitadas, regiões com construções carentes e pode desencadear diversos problemas. Então, essa é a primeira mensagem, assim, que eu gostaria de passar. A segunda questão, e que eu sempre gosto de trazer quando eu vou tratar sobre esse assunto, né? Sobre geotecnia de barragens e a aplicação sísmica disso, né? É o desastre de fundão, né? De Mariana, em 2015. Uma das teorias que apontam para a influência que tentam explicar o que pode ter ocasionado a ruptura de fundão é justamente um sismo, tá? Na verdade, uma sequência deles. A gente vê aqui, a gente tem fundão aqui, aqui seria o epicentro, tá? Do evento de 2.6, Mariana 2.6, e que ficaria próximo, tá? Da barragem. Aqui, ó, dá para ver melhor, né? Então, aqui está a barragem de fundão, que foi a que rompeu, a barragem de Germano, a barragem de Santarém, que está logo a Jusante, e aqui o distrito lá de Mariana que foi afetado, né? Bento Rodrigues. E aqui a gente vê o epicentro, tá? Pela baixa instrumentação, existem incertezas aproximadas da ordem de 10 quilômetros. Peço perdão aqui pela falta da fonte, esse aqui é um artigo do pessoal da USP também, orientados pelo professor Marcelo Assunção, né? E que dizem que tanto as conclusões do painel apontam que o sismo pode ter sido um dos gatilhos, não que a barragem só rompeu por conta do sismo, tá? Mas que pode ter sido sim um dos motivadores, né? O gatilho final, tá? Uma das conclusões desse artigo também aponta para a improbabilidade da dissociação causal entre esses sismos, né? Do sentido de que é muito pouco provável de que a ocorrência desses três eventos sísmicos, tá? De 2.3, 2.6 e 1.4 na sequência, né? Que traduzido em magnitude, em magnitude de momento, dá um magnitude de momento de aproximadamente 2, né? É muito pouco provável que esses eventos, ocorrência desses sismos e rupturas estejam dissociados entre si, tá? Então, esse artigo é bastante interessante, também recomendo, né? E a gente sabe que o Brasil ainda tem muita avançagem, avançou muito em relação a esse aumento da rede sismográfica para a gente conseguir diminuir essas incertezas relacionadas à determinação de causas, tá? E a gente pode ter tido aqui, pelo método construtivo da barragem, uma grande influência da amplificação causada por esse sismo, né? E também da sismicidade induzida. A gente vê aqui, né? Que a barragem de Fundão e a barragem de Germano tem reservatórios de grande monta, né? E isso pode ter contribuído para o aumento da sismicidade, né? E possível sismicidade induzida nesse reservatório. Então, são diversas incertezas associadas a esse evento e uma das explicações e que volta a necessidade de a gente entender um pouco mais essa sismicidade brasileira está aí na ruptura de Fundão, tá? Um dos assuntos que é muito importante que normalmente a gente vê aí na prática da engenharia geotécnica que a gente tem é a questão do tempo de retorno, né? O que a gente tem aqui é que um sismo de magnitude 3 ocorre aproximadamente dois por mês, mais ou menos, tá? No Brasil. Um sismo de magnitude 4 ocorre duas vezes por ano aproximadamente. Um de magnitude 5 um a cada 5 um 6 um a cada 50 e um de magnitude 7 a gente não sabe, tá? Pode ser um a cada 500 anos ou um a cada mil ou um a cada 200, tá? A gente não sabe por não ter evidências históricas necessárias para afirmar isso. Então, o que a gente consegue construir com essa análise direta aqui essa curva, né? de recorrência, tá? A partir dela a gente consegue determinar essa taxa anual de excedência e com essa taxa anual de excedência a gente determina o tempo de retorno de determinado sismo. Então, quando a gente fala que um sismo ele tem tempo de retorno de 1 para 500 anos quer dizer que a taxa anual de excedência dele é de 1 sobre 500 anos. Basicamente é isso, tá? E essa taxa anual de excedência esse tempo de retorno ele pode ser associado à probabilidade de excedência a partir do modelo de pós-sono. Não vou entrar em detalhes aqui não quero ser muito técnico mas a gente consegue associar isso ou seja um sismo de tempo de retorno de 1 para 10 mil anos ele tem uma probabilidade de excedência em 50 anos de 0,5% em 100 anos de 1% em 500 anos de 4,9% ok? Então, basicamente quando a gente está pensando em engenharia engenharia de barragem mas engenharia em geral a gente faz um projeto pensando em tempo de vida da estrutura ok? E se a gente pensar em tempo de vida da estrutura a gente tem que tentar entender ou tentar colocar em números tá? Qual a probabilidade que eu no caso projetista no caso construtor no caso dono eu me sinto confortável tá? Qual que é o meu apetite para o risco tá? Obviamente que isso não é ao Deus dará né? Não fica só por conta do projetista ou do construtor existem normas que apontam para isso tá? Existem normas internacionais nacionais que apontam para categorias de risco tá? A gente consegue categorizar em relação ao risco da barragem e o tempo de... a probabilidade de excedência que ela pode ter tá? Então a gente consegue fazer esse cálculo para saber qual que é o sismo representativo do meu projeto se a minha obra ela tem um risco pequeno eu talvez possa trabalhar num tempo de retorno do meu sismo um pouco menor né? De um para mil anos mas se a minha obra ela tiver um potencial de dano muito alto consequências ambientais sobre pessoa financeiras muito alto talvez eu tenha que fazer um projeto por um tempo de retorno de dez mil anos pode ser que ele aconteça e se acontecer as perdas vão ser muito significativas então eu tenho que diminuir o meu apetite por risco ok? Então basicamente essas escolhas que a gente tem que fazer obviamente que essa que essa questão não é muito fácil tá? Hoje em dia a gente utiliza métodos bastante simplificados do meu ponto de vista para a gente entender um pouco mais o comportamento das estruturas geotécnicas que a gente tem maior contato né? em contato com o sismo a partir da influência do sismo nela tá? Um exemplo simples de uma análise simples que a gente pode fazer e que já demonstra a complexidade da resposta sísmica de uma estrutura é uma análise em colunas tá? A gente pode dividir essa essa barragem aqui em diferentes colunas a gente pode ter uma coluna aqui tá? Vou pegar esse solo aqui a gente pode ter uma coluna aqui por exemplo e a gente pode ter uma coluna aqui tá? Então a gente vai analisar um sismo ocorrendo aqui tá? Um sismo chegando por aqui qual que vai ser a resposta de diferentes pontos da minha estrutura tá? Se a gente pegar essa camada aqui de uma barragem alteada montante que tem uma certa uma certa quantidade de rejeitos aqui como fundação a gente vai ver que eu posso chegar numa amplificação desse movimento né? Ou seja o movimento que ele entra aqui na minha fundação ele vai se propagar por dentro desse desse material pode chegar uma amplificação de até dois aqui em cima ou seja esse meu movimento aqui ele vai ser amplificado ele vai ter um aumento da sua aceleração da sua potência da sua energia na superfície aqui de até dois mas se eu chegar um pouco mais pra frente eu posso ter que a minha amplificação pode ser nula né? Ou seja eu vou ter uma amplificação de um na superfície que pode chegar uma amplificação aqui dentro do corpo da barragem de até um ponto cinco mais ou menos tá? Ou eu posso chegar no caso extremo ainda de ter uma atenuação ou seja o meu movimento sísmico que entrou por aqui ele ele se ele se amplifica nesse primeiro trecho né? Continua se amplificando aqui mas quando ele chega próximo desse 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 outro material aqui pode ser um enrocamento por exemplo ele ele começa a se atenuar tá? Então aqui é um exemplo básico só pra vocês verem que essa questão de comportamento sísmico de resposta sísmica não é uma não é uma não é uma é um problema muito fácil tá? Não é um problema trivial é a aproximação que a gente tem com os métodos que são comumente utilizados não nos dão todas as respostas é e que estruturas de grande risco de grande de grande tamanho é com com maior é com maior risco associado né tanto pra pessoas quanto pra riscos financeiros os riscos ambientais eles devem passar por análises avançadas aprofundadas pra que a gente consiga entender e dirimir todas as dúvidas que possam ter ficado sabe? Eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito avançado sobre isso e trabalhando né hoje em dia na área de regra de barragens eu vejo que o entendimento ainda é muito raso e infelizmente né a gente já teve uma ocorrência que pode ter sim relação com isso e que a gente pode talvez evitar se a gente trabalhar justamente essa questão de risco associado a estruturas geotécnicas e e fazer com que a gente entenda corretamente qual que qual que é a resposta da minha estrutura a determinado risco associado ok é passando um pouco então se a gente tá trabalhando com com engenharia de barragens que é uma coisa um pouco mais palpável se a gente for ir pra geotecnia offshore as coisas se tornam um pouco um pouco mais nebulosas né vou trazer um pouco aqui das pesquisas que tem sido realizadas lá pelo professor Marcia Almeida e pela professora Maria Cascão lá na UFRJ onde eu fiz meu mestrado tá lá o pessoal no laboratório de multidisórios de modelagem centrífuga lá na UFRJ tem sido feitas pesquisas em risco sísmico em fluxo de detritos subaquáticos interação falha estrutura estabilidade sísmica de taludes tá isso só na parte sísmica tá existem outras aplicações tanto pra geotecnia onshore na área de aterros sob solos moles na área de barragens rejeita recentemente também e também na área de torres eólicas offshore também então o laboratório trabalha com diversas diversas questões não só com essa parte sísmica e tem sido muito bem conduzido pelo professor Marcia Almeida e pela professora Maria Cascão com diversos com diversos pesquisadores aqui peço perdão quem do LM2C estiver vendo aí não tiver o nome aqui mas tentei colocar aqui o nome da maioria do pessoal tanto o pessoal que já formou a gente tem o Ricardo que é da Petrobras que fez essas pesquisas o Samuel também que atualmente está na Vale o Marcelo Ota que é pesquisador lá o Christian eu, o Thiago está na Vale também o Ricardo e a Deise que fez nessa parte de fluxos de detritos subaquáticos e o pessoal que ainda está lá hoje o Lucas a Bárbara a Priscila e demais então vou tentar dar um panorama geral sobre essa parte de risco sísmico offshore e o que tem sido feito lá pelo pessoal do LM2C então como eu disse uma das análises e pesquisas que tem sido realizadas em relação ao risco sísmico offshore então essa aqui é uma pesquisa que foi publicada pelo Ricardo pelo professor Marcelo Assunção da USP e pelos professores Maria Cascão e Marcelo Almeida aqui a gente vê um estudo de risco sísmico associado a um tempo de retorno se a gente for ver aqui ó aqui o Ricardo ele colocou a probabilidade de ocorrência de 10% em 50 anos se a gente voltar vou pedir licença para voltar aqui nessa tabelinha que eu mostrei uma probabilidade de ocorrência de 10% em 50 anos é equivalente a um tempo de retorno de 475 anos tá então só para que as coisas comecem a fazer um pouco de sentido então nesse mapa aqui o que que a gente o que que os pesquisadores conseguiram mostrar aqui a gente tem um PGA que seria a celebração do solo tá variando de 0.5 a 3.42 para esse tempo de retorno que é um tempo de retorno baixo é e qual que seria a variação em diferentes campos de exploração de petróleo aqui tá então a gente tem a bacia do Espírito Santo a bacia de Campos a bacia de Santos a bacia de Pelotas ou seja o interesse é que era saber qual que era o risco sísmico associado a diferentes porções tá então foi feito um mapa de risco sísmico e a gente consegue ver que a bacia de Santos e a bacia de Campos concentram grande parte dessa desse risco sísmico associado a a a a a costa brasileira né e nesse caso aqui o interesse específico do projeto era justamente o risco sísmico na bacia de Campos tá aqui a gente consegue também ver que não foi avaliado somente para 10% em 50 anos mas também para diferentes tempos de retorno né então variando de 475 mil 2.500 e 5.000 anos tá e a gente vê que aceleração nesse caso aqui aceleração espectral não vou entrar no detalhe aqui sobre o que seria aceleração espectral mas aqui a gente consegue ver que há um aumento da aceleração com o tempo de retorno tá então conforme a gente aumenta o tempo de retorno conforme a gente diminui a probabilidade de excedência a gente tem um aumento da aceleração associada a esse risco sísmico ok bom além disso né além do risco sísmico offshore a gente a gente também investigou né essa questão das das do risco do risco específico a taludes submarinos tá tanto os taludes em formato de cânion quanto em em formato suave né em taludes suaves que foi a pesquisa do do Christian aqui a gente tem a pesquisa do do Samuel tá que fez a análise da propagação ou seja a gente fez um modelo reduzido de um de um de um de um possível cânion submarino tá então a gente simulava isso na próxima no próximo lado que eu vou mostrar a gente utilizava uma centrífuga geotécnica pra pra fazer esses esses ensaios esses esse modelo ele ele ficava sob uma plataforma que vibrava a gente conseguia dar um input sísmico nele então basicamente aqui existia uma shaking table né uma mesa uma mesa de tremor a gente conseguia a gente conseguia colocar um certo sismo aqui e ele se propagava pelo modelo então a gente aqui a gente avaliou a resposta sísmica de diferentes cânions tá diferentes formatos então o cânion com 15 o cânion com 30 e o cânion com 45 tá nesse caso aqui era um solo homogêneo um solo argiloso homogêneo no caso da minha pesquisa de mestrado foi um solo que existia uma camada fraca que então o objetivo era avaliar o quanto essa camada fraca de uma argila um pouco mais fraca poderia ocasionar na resposta sísmica desse cânion tá e a gente conseguia obter justamente essa resposta em modelo reduzido tá em modelo NG em modelo centrífugo essa resposta tá aqui um pouco do panorama do que foram os ensaios tá então aqui é uma centrífuga geotécnica aqui ela tem 6 metros aqui é uma centrífuga que tem 6 metros de braço aqui mais ou menos fica lá na França aqui é o modelo que a gente embarcou então aqui ele tinha 30 centímetros aproximadamente de espessura aqui a gente embarca isso nessa centrífuga e ela gira um número de G aceleração da gravidade N vezes aceleração da gravidade pra que a gente consiga reproduzir condições de campo então na verdade esse modelo que tinha aproximadamente 30 centímetros de espessura a gente acelerando ele a 40 G a gente chegava numa profundidade de modelo de aproximadamente aqui quase 15 metros então a gente estava reproduzindo condições de campo de aproximadamente 15 metros a gente conseguiria a gente consegue a partir desses ensaios obter por exemplo o perfil de resistência não drenada a gente consegue fazer ensaios de cone ensaios de barro aqui pra determinar esse perfil de resistência não drenada pra verificar essas condições geotécnicas que a gente pôs nesse material elas estão corretas representam a prática a gente consegue obter também a resposta sísmica desse material aqui a partir de uma curva de atenuação a gente consegue também obter lembra daquele fator de amplificação a gente consegue ver por exemplo aqui pra um sismo de 0.05G eu consegui uma amplificação pro modelo canyon de até 1.6 vezes o sismo que entrou aqui e comparado ao modelo plano essa amplificação foi maior ou seja mostra que existem efeitos associados aos canyons então essa foi uma das grandes comprovações da pesquisa e por que isso é importante por que a gente está pesquisando isso porque basicamente as condições topográficas não sei se seriam topográficas mas topobatimétricas talvez do leito marinho brasileiro elas não são tão bonitinhas existem os canyons submarinos e é muito difícil você imagina você instalar equipamentos submarinos equipamentos offshore nessas 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 condições e sobre condições geotécnicas bastante desafiadoras então no fim das contas o nosso grande objetivo foi avaliar tentar entender quais eram os grandes fatores associados que vão desde o risco sísmico mas passando também pela amplificação pelo comportamento de taludes suaves e no fim das contas ainda avaliando qual que seria a propagação de uma ruptura com fluxos detríticos submarinos o que uma propagação de uma ruptura dessa monta poderia ocasionar a equipamentos submarinos então é uma pesquisa bastante completa que a partir dessa identificação e avaliação dos riscos a gente tendo um panorama geral da condição dos solos os input motions que são os sismos que a gente considera representativos e também a questão da avaliação da estabilidade dessas estruturas a gente consegue traçar pelo menos critérios para posicionamento dessas estruturas submarinas a gente consegue falar assim não, aqui é melhor não colocar determinado determinado tubulação aqui talvez não seja interessante posicionar determinada fundação de determinado equipamento então no fim das contas a nossa pesquisa foi justamente para subsidiar essa tomada de decisão para chegar no fim a gente ter essa questão de evitar os riscos quando for possível e quando não for possível a gente saber o que a gente está lidando saber mitigar e gerenciar esses riscos bom, o que eu tinha para apresentar era basicamente isso e como conclusão gostaria de dizer que o Brasil tem baixa eximicidade mas o nosso risco não é nulo é uma coisa que a gente tem que ter preocupada principalmente para estruturas de alto risco e alta complexidade geológica e geotécnica e essas estruturas essas condições sejam elas onshore ou offshore elas devem passar por análises mais avançadas acredito que os principais desafios para as geotecnias de barragem que eu vejo hoje em dia é a utilização ainda de métodos simplificados que não respondem todas as nossas perguntas e que para condições para análises avançadas ainda é um fator limitante é que de forma geral existe um baixo entendimento da comunidade técnica sobre essa sobre essa problemática e apesar disso a gente já consegue ver que essa que essa que esse baixo entendimento tem gerado problemas para a estrutura de alto risco e também para o processo de descaracterização que a gente está sofrendo hoje em dia então acredito que a gente ainda tem muito a avançar e para a geotecnia offshore eu acho que o grande desafio são as grandes áreas a serem cobertas as grandes áreas a serem cobertas e o grande fator definidor e a grande estratégia no meu entendimento é essa questão do projeto baseado em risco de desempenho que é uma coisa que já é muito falada lá fora eu acredito que deveria ser mais tratada aqui no Brasil não só para a geotecnia offshore mas também para a geotecnia de barragens por exemplo a gente sair de normativas que são prescritivas falam você tem que ter esse fator de segurança você tem que ter você tem que fazer o seu dimensionamento dessa forma o seu dreno tem que ter tal composição mas não sair disso para a gente começar a entender para estruturas mais complexas a palavrinha risco e desempenho a gente começar a basear os nossos projetos nisso e ter esse entendimento do que e ter esse entendimento de que todos os nossos projetos tem riscos associados e que às vezes esses riscos a gente não sabe nem por onde eles vêm eu acho que é primordial no mais agradeço novamente a oportunidade de ter falado espero que vocês tenham entendido um pouco da problemática convido vocês a assistirem essas palestras que eu tinha mencionado anteriormente no Jutecnia Brasil na Lagenda UFOP também que eu falei um pouco mais entrei um pouco mais em detalhes em alguns pontos me coloco à disposição se tiverem alguma dúvida e deixo aí a divulgação tanto da Clon que atualmente trabalha quanto também do trabalho do pessoal do LM2C aproveitar que tem bastantes alunos aí na UFMG também de outras universidades que estão já aí na sala de geotecnia e que se gostariam que se porventura quisessem se aprofundar na geotecnia de forma geral a UFRJ a Copa UFRJ é uma excelente escola e deixo aí divulgado o trabalho do professor Marcia Almeida também tá bom? é isso pessoal muito obrigada Luciano excelente palestra muito bom mesmo o pessoal perguntou aqui a gente passou um pouquinho do tempo mas vou ler aqui rapidinho geralmente utilizamos valores de literatura para aceleração sísmica nas análises pseudoestáticas você vê que para o futuro dessas análises utilizaremos valores mais específicos para cada estrutura? eu acho que sim assim acho que de forma geral é ainda ainda tem sido feito até aqui na KCB né a gente tem feito bastante projeto de risco sísmico né então a gente consegue ver que cada vez mais para estruturas de grande de grande de grande monta e a gente vai conseguir ver essa análise de risco sísmico específico e com essa análise de risco sísmico específico a gente vai conseguir determinar com maior certeza não certeza né porque a gente vai ter certeza associada mas com com maior grau de entendimento qual é a aceleração sísmico que a gente vai ter para determinadas condições e também não só porque é necessário mas também porque é obrigatório né a norma brasileira de barragem de mineração por exemplo já pede que o risco sísmico já seja avaliado tá seguindo normativas aí do CDE por exemplo então acredito que acredito que sim a gente vai sair dessa desses valores mágicos para um entendimento um pouquinho mais específico de cada de cada estrutura perfeito muito obrigada também teve a pergunta a implicação do sísmo se mantém em qualquer direção ou a depender da estrutura e local uma direção diferente pode ter um resultado mais desfavorável é então isso isso é uma grande questão mas de forma geral o que a gente vê é que o efeito sísmico ele se dá a propagação dele se dá de forma a propagação não perdão o efeito dele né ele se propaga na vertical mas de forma geral o pior efeito dele é na na direção horizontal então por exemplo a gente tem na análise pseudo-estágio que é normalmente o que o pessoal conhece a gente sabe que normalmente a gente tem valores para kh para coeficiência na horizontal mas às vezes para coeficiente na vertical não é tão claro então isso isso se deve porque o movimento o efeito de maior significância ocorre justamente na horizontal tá então normalmente a gente tem efeitos maiores na horizontal do que na vertical em escalas até às vezes de 10 20 vezes maiores tá mas não quer dizer que o efeito na vertical seja relevante perfeito Rafael Barcelos perguntou se existe previsão de utilizar esse tipo de análise em obras mais simples olha Rafael eu acho que eu acho que seria interessante mas não vejo como estritamente necessário eu acho como eu disse a equação que tem que ser feita é risco associado obviamente que obras mais simples o risco associado normalmente é mais baixo então não vejo como estritamente necessário talvez valores encontrados em literatura sejam importantes balizadores mas se for do interesse do dono do projetista acho que pode sim ser feito mas não vejo como uma necessidade específica não beleza tem mais duas perguntas aqui a Ingrid perguntou o que difere os estudos sísmicos que tem no Brasil dos estudos do Peru Chile em questão de metodologia a questão primeira no Peru e no Chile a zona lá é de subducção então existem estudos específicos para a zona de subducção que tem uma característica sismogênica completamente diferente da condição entre a placa que a gente tem aqui no Brasil então lá se define com maior clareza quais são as fontes sísmicas o que aqui no Brasil é muito difícil de ser feito toda análise de risco sísmico a gente tem que fazer um mapeamento de falhas primeiro identificar quais falhas estão ativas e quais falhas geológicas podem influenciar a nossa análise sísmica às vezes você está numa região com maior falhamento e essas falhas tem uma certa atividade obviamente que isso vai impactar o seu estudo sísmico então a diferença de uma zona de subducção para uma zona intraplaca está justamente no modelo que você adotar normalmente zonas de subducção tem modelos de preparação de atenuação completamente diferentes dos modelos intraplaca que a gente tem aqui no Brasil então como eu disse a gente às vezes tem que utilizar o NGA East que são modelos específicos para a costa leste dos Estados Unidos justamente por ser a que mais se assemelha sismologicamente a nossa zona intraplaca aqui no Brasil e não o NGA West que é a porção oeste dos Estados Unidos na Califórnia Oregon Washington que tem muito mais atividade sísmica e o modelo lá é completamente diferente então tem que ser feita essa diferenciação sim então aqui no Brasil não tem muito a ver com o que é feito para o Peru ou para o Chile Beleza A Raquel Souza perguntou no desastre com a barragem em Brumadinho foi levantada a questão da sismicidade devido à ocorrência de tremores mas esses tremores podem ter sido gerados pelo rompimento em si da barragem? Não, obviamente que o rompimento da barragem gerou tremores uma das causas investigadas foi sim a ocorrência de tremores mas até onde eu sei não se conseguiu verificar sismos de grande magnitude que podem ter gerado o rompimento da barragem o que foi um pouco diferente de fundão esses sismos ocorreram um pouquinho antes da ruptura então a relação causal é mais forte o que normalmente se faz nesses painéis e pesquisas quando vai se investigar causas é justamente fazer uma correlação de eventos ou seja lá em Brumadinho até onde eu sei não se conseguiu identificar nenhum movimento sísmico que ocorreu antes do rompimento que poderia ser um possível gatilho ao rompimento da barragem mas sim se a barragem daquele tamanho rompendo ocasiona movimentos sísmicos não movimentos sísmicos mas tremores Perfeito Lorena Abrantes perguntou as análises dinâmicas parâmetros G e D serão realizadas com maior abrangência na área de barragens Sim Lorena tanto o G o shear modulus quanto o D o dumping que é o amortecimento são parâmetros muito necessários para a gente entender a resposta sísmica de determinada estrutura e determinado material então normalmente quando a gente faz essa análise sísmica um pouco mais aprofundada a gente tenta capturar o comportamento do material a partir de modelos construtivos que consigam capturar justamente essa variação de módulo cisalhante de amortecimento a partir de a partir de modelos construtivos então a questão do módulo cisalhante e do amortecimento é primordial porque a análise dinâmica é em barragens Beleza nossa última pergunta do Vitor há uma dúvida recorrente sobre a redução dos parâmetros de resistência nas análises pseudoestáticas o que você tem a dizer a respeito parâmetros efetivos ou razão de resistência não drenada essa é a pergunta a pergunta capciosa mas eu acho que existem evidências que apontam para necessidade de redução estudos antigos se você pegar na minha na palestra que eu dei lá na na UFOP Vitor eu falei um pouco mais sobre isso mas basicamente aquela questão do MACD em si de 1971 que fala da necessidade de redução em 20% tanto do parâmetro de resistência drenada quanto não drenada é uma é uma é uma é uma é uma referência clássica que pode ser utilizada para redução só que existem estudos hoje em dia que mostram que essa redução às vezes ela não é tão necessária e que às vezes sobre sobre determinadas condições os solos ainda endurecem tá ou seja eles ganham resistência é o que é mais importante no fim das contas é mais antes sobre sobre parâmetros efetivos ou não drenados tem que fazer para não drenado tá mesmo sem com redução ou não redução o importante é ter o parâmetro de resistência não drenado tá você utilizando o pico por exemplo tem que fazer mesmo que você não reduza a análise sísmica ela pressupõe também condições não drenadas principalmente condições não drenadas se o material for sujeito então tem que ser analisado sobre condições efetivas condições drenadas como também não drenadas tá mas o mais importante que eu acho que às vezes é um principal ponto que eu venho tentando trazer e divulgar isso é a má utilização da análise pseudoestática para materiais que se liquefazem análises pseudoestáticas não podem ser realizadas sobre condições de materiais que se liquefazem é completamente errado tá se é pedido normativamente ou não é outra coisa mas o correto seria a não utilização tá das análises pseudoestáticas para materiais que se liquefazem e a utilização da resistência residual para avaliação da condição pós-sismo tá então eu acho que aí fica a resposta se tiver qualquer outra dúvida sobre isso pode me procurar também no e-mail no LinkedIn que eu me coloco à disposição foram essas as dúvidas Luciano muito obrigada queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado nosso convite um tema muito importante muito relevante muitos elogios da sua palestra aqui no nosso chat muito obrigada mais uma vez e é isso gente encerramos nosso primeiro dia de simpósio queria lembrar vocês que nosso processo seletivo tá aberto nas nossas redes sociais vocês têm acesso ao formulário de inscrição e amanhã voltamos a nossa programação às sete horas normalmente obrigado obrigado pessoal obrigado Rayana obrigado pelo convite novamente até mais boa noite a todos e aí tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto